Vou contar uma história Outra mais linda não há Certa vez eu viajava Com destino a Cuiabá Tocando uma boiada Levando daqui pra lá Um peão de muita fibra Em Goiás eu conheci Violeiro e cantador O seu nome era Davi O refrão que ele cantava Eu nunca mais esqueci Olê, olê, boi Que eu já vou embora A meus colega que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora O rapaz era tão simples Sem luxo e sem paitade Integrou a comitiva Só por gosto e amizade No toque do seu derrante Viam erros de saudade Tantos dias de viagem Com a minha pionada Toda turma ia sonhando Com a próxima parada Para vê-lo tocar viola E cantar esta toada Olê, 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 boi Que eu já vou embora Adiós, colega Que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora É lenda e realidade A vida deu boiadeiro Conduzindo a boiada Viajando o tempo inteiro Entre luta e aventuras Vai ganhando o seu dinheiro O moço contava histórias De sofrimento e paixão Falava de um grande amor Que tinha no coração E o gado berrava alto Quando ouvia este refrão Olê, olê, boi Que eu já vou embora Adiós, colega Que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora Bem perto de Rio Verde Deu-se a triste despedida Ele entrou numa igrejinha Numa serra ali erguida E se foi com o clarão Deu uma luz colorida Anos depois eu voltei Ao estado de Goiás Foi quando fiquei sabendo Quem era aquele rapaz Deixei de lidar com gato Só assim eu tive paz Olê, 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 boi Que eu já vou embora Adeus, colega Adeus colega que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora Adeus colega que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora Adeus colega Adeus colega que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora Adeus colega que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora Adeus colega que ficou pra trás Aqui não volto mais Vou partir sem demora Adeus colega que ficou pra trás